Fala galera, aqui quem fala é o João Pedro, trazendo mais um vídeo do Minecraft Pocket Edition Galera, vou estar ensinando para vocês como congelar mobs aqui no Minecraft Pocket Edition E o tutorial está muito bom, então bora lá para o vídeo Olha galera, é desse jeito que eu tenho que fazer todos os móveis Primeiro, vocês colocam um, dois, três, quatro blocos Vai colocar uma laje ou todas, vou cortar quase todas galera Olha, desse jeito Galera, eu vi esse vídeo no canal, já apareceu três Aí vocês colocam os móveis que vocês quiserem Aí vocês vão perceber que eles só vão estar girando Só isso Eles não vão estar caindo galera E o jeito de congelar os móveis Mas então galera, esse foi o vídeo Então se vocês gostaram desse vídeo Dá o joinha nesse vídeo Se inscreva no meu canal Compartilhem e tchau